e fala pessoal tudo bem com vocês hoje aqui uma dica para os felizes proprietários do hb20 gente esse vídeo aqui ó se trata de um defeito tá que é bem característico do hb20 nas versões 1.0 tá vou falar dos aspirados do turbo não sei dizer tá não tem informação mas aspiradinhos aqui nesse caso aqui a gente está com 2018 tá é um carro que tá com 80 mil quilômetros e com um defeito que é crônico tá hb20 ele tem um defeito muito sério na parte de embreagem e câmbio tá é um defeito a gente já sabe os defeitos que os hb20 dão né mas esse 1.0 especificamente ele dá muito defeito de embreagem tá então o que acontece aqui nesse carro a tem um problema dele aqui como se fosse um efeito dominó sabe começa num lugar e vai até danificar o outro tem um defeito estava com o efeito da embreagem nós temos a substituição da embreagem tá é só que rodou muito tempo que a embreagem ruim e acabou estragando a transmissão tá então o que acontece aqui vou ensinar vocês a identificar se vocês têm um problema na transmissão tá ou na embreagem se vocês trocaram a embreagem está com um probleminha de engatar ré no carro especificamente a ré de cada defeito na terceira e na ré tá é basta você ver muito é bastante frequente é recorrente aqui terceiro e ré mas você tá com um probleminha aí não encaixa não engata ré você pisa aqui na embreagem eu tô acionando a ré não vai de jeito nenhum tá tem gente acha que é embreagem ou muitas vezes troca embreagem continua com esse defeito tá como é que você vai matar esse defeito na transmissão ou na embreagem simples vai pisar na embreagem vai engrenar as outras marchas aqui ó tá engrenando tudo certinho você tira o pé de leve aqui o carro ameaça sair mas sem tirar o pé da embreagem você engrena algumas marchas aqui ó e já vem na ré se a ré engatar facilmente não tira o pé da embreagem desengata com o pé acionado da embreagem engata ré agora tá engatando normalmente tá vendo engata normalmente a ré agora veja só retiro o pé da embreagem piso novamente agora ré não engata de jeito nenhum se você fizer esse teste aqui ó não engata de jeito nenhum engata as outras marchas a ré normalmente volta a engrenar ó principalmente a quinta você colocar a quinta ó e voltar a ré começa a engrenar normalmente de novo isso aqui é um defeito na transmissão tá ele acabou com os anéis sincronizadores lá dentro do câmbio que são esses anéis sincronizadores eles são freios o conjunto tá ele vai frear o conjunto das marchas para conseguir a ré entrar vai frear o câmbio para zero RPM para poder engrenar a ré e os anéis ajudam a sincronizar também para marcha entrar livre então aqui ó não engata de jeito nenhum acabei de pisar na embreagem não engata de jeito nenhum nenhum jeito aqui ó pode puxar agora foi engatou uma se você não tirar o pé ele continuar engatando de boa agora ó ó agora foi de boa e você tirar o pé da embreagem conta até três pisa novamente começa até a dificuldade não engrena de jeito nenhum é defeito na transmissão quando você tem um defeito na embreagem você começa a sentir é dificuldade em todas as marchas tá e é que essa embreagem está molinha tá tudo trocado novinha tá mas o fato da embreagem ter estragado é danificou a transmissão você vai forçando vai rodando assim tá e muitas vezes nesse carro estraga muito 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 mesmo mais do que a embreagem é o o eixo o garfa acionador da a do rolamento da embreagem é o que vai acionar a embreagem lá dentro ele desgasta arrebenta a bucha que fomos um sistema muito do mal feito tá muito mal feito mesmo né a hundai ela não acertou pessoal a continuação do vídeo aqui ó pata negra desmontou o câmbio o carro tá no elevador aquele pretinho ali ó removeu removeu a transmissão e aí nós temos a desmontagem aqui tá para fazer a substituição da peça aqui dentro que tá com defeito tá esse essa peça aqui ó o conjuntinho de de freio tá isso aqui tem um anel guia aqui mas ele serve mais para frear tá para engrenar a marcha ré aqui ó essa daqui a ré então ela vai trabalhar na luva da quinta e da ré tá bem aqui essa peça aqui vai trabalhar na luva que faz a quinta marcha que é aqui embaixo se vai dar para ver aqui e aqui o guia do freio da ré nós compramos a peça aqui genuína o código aqui ó eu sei que é um zero tá 4 3 3 9 0 0 2 5 0 1 e isso aqui é o conjuntinho de freio bem completo nem só o anel sincronizador não tá ele vem aqui o anel guia tá ele vai fazer o freio nesse cone aqui essa peça é um cone tá um cone ele faz o freio aqui então vem esse cone que é o freio a pista de frenagem né e essa daqui ó é a mola de retorno tá ele vai fazer o que vai cuspir o anel para cima assim que ele frear vai empurrar o anel para tirar o papel do freio tá então ele vai ser apertado aqui vai frear esse conjunto todo aqui ó para poder parar os dentes da engrenagem aqui embaixo para a ré entrar então é isso já tá feita aqui a a montagem da peça né então nós já desmontamos a transmissão montamos as peças pata negra já lavou de uma lavadinha aqui e agora vou remontar a transmissão e dá na mão dele para encaixar lá aí eu mostro o resultado para vocês vamos ver se vai ficar bom só isso é o suficiente apesar de ter trocado praticamente tudo da ré né toda parte que só não trocou a luva né o a luva o tamborzinho né mas eu acho que já é o suficiente que o que acontece quando quando ele tava com problema com folga nesse garfo aqui ó que esse daqui é o problema crônico da da transmissão do hb20 tá ele estoura as buchinhas desse garfo que é bem mal feito ele fica batendo o sino aqui ó então toda vez que ele vai acionar a embreagem aqui ó vai acionar ele ele fica com uma uma folga né começa a dar dificuldade para engaixar as marchas toda vez que a gente vai engatar o disco num num aliviou direito então você vai engrenando na marra as marchas e ele vai trabalhando assim freando a peça né em contrapartida o motor vai fazendo a força para manter ele girando né então que acontece ele queima né ele queima esse freio aqui todo e começa a ter aquele problema de engate na ré que eu mostrei para vocês no começo do vídeo bom basicamente é isso vamos montar a transmissão e dá na mão do patanegra então pessoal vamos aqui para a conclusão do vídeo patanegra montou aqui a transmissão do carro colocou no lugar né eu fiz a montagem ele colocou no lugar já tá tudo instalado o carro tá funcionando aqui foi legal ar condicionado que tá muito calor esses dias não sei quem tá assistindo e não sei quando vocês vão tá assistindo esse vídeo mas a gente tá aqui no finalzinho de fevereiro de 2024 penúltimo dia e tem feito muito calor bom aqui ó e foi colocado embreagem foi colocado a peça no câmbio agora tá engrenando a ré e primeiro aqui ó é isso aí ó tudo certinho como tem que ser como tem que funcionar então só lembrando né que esse problema começa na embreagem embreagem começa a ficar ruim você começa a forçar as marchas para entrar e e você acaba estragando principalmente a ré a ré é uma uma marcha muito sensível freio dela queima muito fácil né quando você vai engrenar ele ali ele vai tentando frear o motor só que vai tentando frear o câmbio só que o disco tá levando o disco da embreagem tá levando ele a girar porque não leva um livro assim por cento então um problema que começa na na embreagem mesmo então troca da embreagem troca do são dois passos serviço nessa troca embreagem o garfo que é já sabe que isso aí é de praxe e monta o carro ali se ficar persistir o problema da ré aí tem que abrir o câmbio né hoje em dia tá mais fácil de resolver os problemas esse câmbio porque já tem mais peça no mercado né isso aí com uns três quatro anos atrás era bem complicado difícil achar peça agora quando se vê que o problema tá muito recorrente tem bastante peça no mercado aí né gente sempre original tá bom então é isso aí gente vou deixar o site da oficina aí na descrição que tiver alguma dúvida aí pode tá entrando em contato então entra no site pega o telefone entra em contato comigo é vocês gostaram do vídeo aí deixa um like marca o sininho da notificação se inscreve no canal e sempre que possível você vai tá colocando uns vídeos bons aí tá bom até mais gente